A Páscoa faz parte da Semana Santa Semana essa que inicia no Domingo de Ramos Há exatamente 40 dias depois do Carnaval Que é um tempo suficiente Pra você se livrar de todos os pecados do Carnaval Quer dizer, nem todos Oi amor, minha família já tá toda aqui pro almoço de Páscoa Só tá faltando você E aí, conseguiu se livrar do negócio? Ai amor, não consegui me livrar desse glitter ainda não E agora? Já sei, falar pra eles que na ceia de Natal eu vou É, daqui pra lá eu acho que eu consigo Ai meu Deus E uma das tradições da Semana Santa É as pessoas não comerem carne na Sexta-feira Santa Em forma de sacrifício Mas não adianta você fazer o sacrifício da boca E não fazer o sacrifício da língua Oi amiga, churrasco hoje? Vou não mulher, hoje é Sexta-feira Santa Só vou comer peixe É, sacrifício né amiga? É, só peixe Falar em peixe, manda um recado pra aquela piranha lá Pra ela parar de comentar as fotos do meu namorado É, aquela boca de biquara Tá bom? Agora deixa eu ir quando eu vou pra missa Já algumas pessoas costumam fazer algum tipo de jejum na quaresma São 40 dias de sacrifício Beleza Desde que seja um sacrifício de verdade Eu já decidi, nessa quaresma não vou comer jaboticaba Se manca mulher, nem tá em tempo de jaboticaba E daí? Coincidência Pois eu minha filha, na quaresma não vou comer nada de Mc Donald Ah tá, e o Burger King? Eu falei Mc Donald E ó, e eu que não vou tomar é água Água? Sim, água Com gás Porque segundo alguns religiosos O sacrifício da quaresma É quando a pessoa se priva de algo que realmente ela gosta Pronto, decidi Na quaresma eu não vou comer chocolate Não vou comer chocolate Ô amiga, me dá um chocolate Olha, na quaresma eu prometo Eu não vou mexer no WhatsApp Não vou mexer no WhatsApp Vai dormir, Daiane Desliga esse celular, menina Espera mãe Ainda tem 5 mil mensagens pra eu ler Ai, nessa quaresma eu não vou beber Não vou beber Oi, tudo bem meu amigo? É que já tá na hora da gente fechar o bar Então eu vou ter que fechar a sua conta Ah não, garçom Foi 40 dias sem beber, meu filho Agora que eu tô na 35ª Vai lá e me traga mais uma Outra tradição da Páscoa É o famoso almoço de Páscoa Onde a família se reúne Pra comer aquela bacalhoada deliciosa Recheada de bacalhau Quer dizer, nem toda a família Olha a bacalhoada que mamãe fez Não mãe, mas a senhora botou 300 gramas de bacalhau Com 3 quilos de batata Tá mais pra escondido de bacalhau E tu sabe quanto é que tá custando bacalhau, Júnior? Os olhos da cara Para de reclamar, menina Em pleno domingo da Páscoa Pecado Deus me livre Por tradição, na Páscoa As pessoas bebem vinho E quando eu falo vinho É vinho mesmo Amor, espera só um minutinho aí Que eu vou abrir um vinho aqui pra gente Que vinho é esse? Por quê? Sei lá, gosto estranho Parece biotônico fontoura O que é isso, amor? Esse aqui é o mais puro cabernet Cabernet, Roberto? Esse aqui tá mais pra catuabê Agora uma tradição na Páscoa Que realmente pesa no nosso bolso São os ovos de Páscoa Que a cada ano que passa tá mais caro Eu fico imaginando a renda que é pobre Daqui uns anos Como é que vai comprar um ovo de Páscoa? Pronto, senhora Foi um ovo do Kinder Ovo Um Alpino E um Ferreiro Rocher Como vai ser a forma de pagamento? É financiamento Ok, a senhora trouxe a documentação do fiador? Trouxe sim, tá aqui Desculpa, senhora Mas com a renda desse fiador Só dá pra senhora levar o do Kinder Ovo Ah não, moço Me ajuda Como é que eu vou levar os ovos de Páscoa das crianças? E se eu deixar esse tablet aqui de calção? Não, não posso perceber Mas volta aqui em segunda-feira Vai ter um feirão dos ovos quebrados Com certeza a senhora vai conseguir levar Se você gostou desse vídeo Já deixa seu like Se inscreva no canal E brincadeiras à parte Desejo a você e a sua família Uma feliz Páscoa Páscoa é essa Onde nós renovamos nossos votos A Deus, a Jesus Cristo Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Olha aí pra mim Tchau